Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Eu trabalhei com indígenas afirmados da região do bairro de Tapajós, no oeste do Pará, ali próximo da cidade de Santarém, envolvendo a cidade de Santarém também. Eu trabalho especificamente com uma terra, que é a terra indígena Maró, onde estão os Borari e Arapiúm. E essa terra indígena passa por um processo muito forte de conflito com os madeireiros. Então, as suas lideranças são ameaçadas, é uma terra que já foi reconhecida pela FUNAI, mas que ainda está em processo de demarcação. Então, o nome da minha tese, Eu Existo, afirmação indígena e nomeação do racismo. Os Borari e Arapiúm da terra indígena Maró, na Amazônia, né? Então, esse Eu Existo nasce de uma sentença que foi dada no final de 2014, em dezembro de 2014, por um juiz da Justiça Federal de Santarém, que negava a existência dos indígenas lá, dos indígenas dos Borari e Arapiúm, da terra indígena Maró, né? E isso criou uma indignação completa e absoluta. O que o juiz disse não foi aceito socialmente, porque eles existem. Então, eles se muniram de resistência, de discursos, organizaram uma passeata, ocuparam a Justiça Federal, onde eles queimaram a sentença. E eles diziam assim, Eu Existo. E naquela ocasião, um indígena carregava um cartaz que denunciava a justiça como justiça racista. E colocava assim, Fora Justiça Racista. Eu Existo e Exijo Respeito, Senhor José Ayrto de Aguiar Portela, que é o nome do juiz. Então, o Ministério Público Federal, junto com as instituições e os próprios indígenas, fizeram, denunciaram essa sentença e conseguiram reverter e excluir definitivamente em janeiro de 2016. Então, houve todo um processo. Mas, a partir dessa denúncia de uma sentença como uma sentença racista, os indígenas que estão aliados com o movimento indígena nacional, eles denunciam que eles sofrem como racismo. Isso é uma novidade. Porque sempre a violência em relação contra o indígena foi tratada como preconceito, discriminação, que são formas, quase eufemismos, para negar o indígena essa questão racial, que na verdade é uma construção social que ainda existe, na verdade. Então, na minha tese, no meu trabalho, eu demonstro, através da história, como a identidade indígena foi excluída, apagada. E como, hoje em dia, eles retomam isso, através de uma análise da própria história, de uma afirmação pessoal e do grupo. Então, eu parto desde a colonização, passando por grandes ciclos pelo diretório indígena, criado pelo Pombal, que proibia as falas, as línguas indígenas, que proibia toda a cultura indígena de continuar a ser reproduzindo. E depois eu passo pelo processo de como chegam os imigrantes nordestinos que vêm atraídos pelo ciclo da borracha. Então, porque muitas vezes usam assim, ah, não são indígenas porque são nordestinos, mas quem era o retirante nordestino? Quem é aquele que estava lá sofrendo na seca? Então, eu faço todo um panorama, onde eu mostro de uma forma, uma história racial, ligada à social, à classe, de quem hoje mora e vive e se uniu e formou famílias e passou a viver nas comunidades, hoje chamadas de caboclas, ribeirinhas, mas destituídas da sua identidade. Então, hoje esses indígenas, eles se redescobrem, se reafirmam, eles tiram todos os rituais que estavam até, a um certo momento, até a final de década de 90, escondidos. Eles ainda continuam praticando os rituais indígenas. Eles têm os seus pajés, eles têm as suas práticas medicinais, eles têm a sua cultura, têm a sua forma de comer, têm a sua forma de falar. Hoje eles valorizam isso, esse é um processo muito importante de fortificação e de luta por uma melhor vida, porque não interessa só o reconhecimento, que já é muito importante, da sua própria identidade. Interessa eles terem seus direitos reconhecidos. E isso é um passo importante. Eles alcançam esse direito a partir do momento em que eles se afirmam e não sabem quais direitos os pertencem e lutam. Então, eles começam a ocupar espaços estratégicos. Eles estão na universidade, hoje eles se formaram, têm os primeiros indígenas formados e eles, dentro da universidade, fazem isso, demonstram o que eles querem e lutam por seus direitos. Eles desobedecem no sentido de que eles não estão só para seguir padrões. Eles querem mostrar que o conhecimento que eles têm, que a língua que eles têm são importantes. E esse é um resumo do meu trabalho. Então, com isso, o meu trabalho é também de dar voz a eles. Então, todo o meu trabalho foi construído de acordo com o que eles me ensinaram, digamos assim. E esse foi um processo também que eu vivi. Esse aprender a desaprender o que eu sabia sobre o indígena que foi construído desde... Que a gente, infelizmente, ainda é repassado na escola tradicional hoje. Então, quem é um indígena hoje é o eixo do meu trabalho. E é interessante porque nós, aqui no Sul, a ideia que a gente tem é que no Norte, como temos um número maior de etnias, a questão indígena parece ser uma coisa que está clara. Todo mundo tem o reconhecimento de quem é o indígena. E você vem e traz esse seu trabalho mostrando que, mesmo lá onde está a maioria das etnias, o indígena ainda é invisibilizado. Exatamente isso. Porque a imagem do indígena ainda está congelada no passado. Então, quando teve os primeiros grupos que passaram a se afirmar indígenas, especialmente ali no sul da Bahia, ou na região sudeste do Brasil, eles tinham realmente os indígenas da Amazônia como modelo, assim. Ah, porque lá não tem esse processo. E é interessante isso, assim, como foi que teve essa ligação. Porque foi durante a Marcha do Brasil 500 anos, né, para denunciar que os indígenas de lá, pela primeira vez, participam de um encontro com os indígenas a nível nacional, a nível nacional, e que eles percebem que eles podem assumir suas identidades. E, assim, isso cria um orgulho neles, né. Eu sou indígena, isso me dá orgulho. Então, o que antigamente os indígenas podiam sofrer, dizendo assim, ah, você nem tem cara de indígena nas outras regiões. Como é que você diz que você é indígena? Porque o indígena está lá na Amazônia. Então, lá na Amazônia, mesmo eles tendo cara, eles ainda têm que confrontar, né, eles dizem assim, como é que eu vou negar essa minha cara? E, mesmo assim, eles ainda, porque qualquer resquício da cultura do branco faz com que eles pareçam, que têm que afirmar que não são mais indígenas. Eles dizem, isso não existe, nós somos, nós nascemos, eu sou daqui, eu sou o que se eu não sou indígena, né? E isso é muito interessante, de perceber como esse movimento indígena, as pessoas vão se reconhecendo enquanto indivíduos, enquanto pessoas, né, que elas estavam, assim, ainda muito, assim, eu uso muito o Fanon para, dessa linha do humano, estão ali, mas não estão, não estão num estado de que são, e eles se reconhecem indígenas, eles passam a existir enquanto pessoas. E isso é interessante, assim, que tem a sua própria cultura, que tem os seus próprios conhecimentos e que são importantes. Então, isso dá uma valorização para eles, para os grupos, e isso, muito forte, para lutar por uma justiça social, e isso é muito interessante.